Será que vão lembrar de mim, Sonho? Quando acordam, ainda lembram de si mesmos? Não. Tem campeões na aba da jungle, tá? Na aba da jungle, velho. Eu já me precavi aqui, tá ligado? Na aba da jungle é fácil, você sabe jogar com todos. E onde vale? Tá na aba da jungle, dá pra dar. Tem alguns campeões assim que são junglers que não tá, dá pra dar também, tá ligado? Yeah. Caralho, como assim? Melhor ideia que eu já tive hoje. O que mudou do Jace? Ele tá dando menos dano do que na jungle. Tem que ser todos? Não, mas aí por 100 bits não dá, pô. Aí eu já mudando a regra. Então só na aba da jungle, vai. Só na aba da jungle, pô. Tem muito boneco x na aba da jungle. 100 bitinhos aí, quer aproveitar que tá na promoção. Ideia de mercenário? Não, jamais, pô. E a gente pode fazer assim também, tá ligado? Sem repetir campeão ainda. Toma. Ah, não sei o quê. O Kong 30 vezes. Tenho certeza que alguém vai pedir um Kong. TMJ, Lindogs. Muito obrigado pelos dois meses de sub, mano. Ô, Lindogs, tu que tá top 2, Lilia. Vai me dando dicas aí, dog. Que loucura, né, mano? Que mundo... Que mundo é esse, o Lindogs. Top 1 from Resilience. Pode ser 10 no Pix? Pode, pode. Pô. 10 no... Cara. Obrigado, Red. Obrigado. Aqui ela já fez, né, mano? Tava de olho aqui, mano. Tava de olho, tava de olho. Lindogs carregou o Léo hoje? O Lindogs tá quase monarca, pô. Nem vale, meu tio. É que valia, hein? Tá morreu igual. Caraca, eu me carry, pô. O cara saiu pra dar tapinha, mano. O que é isso, pô? Pô, vou ter que lançar um corta... 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 Mano. Alô? Caralho, caiu? Não. Caralho, perdi 200 reais no Mines. Poderia me devolver. Hum... Loucura, hein, dog? O bocejo é um sorriso com sono. Só que ele vaza, né, mano? Safadinho, véi. Safadinho, mano. Será que a gente consegue pegar esse ar alto? Engraçado que o Jason não tava na aba da jungle. Se tem algum boneco que não tá na aba da jungle e a gente considera jungle, a gente pergunta pro chat, tá ligado? Aceitam o chat, esse campeão. Entendeu? Faz uma auditoria aí. Cancela minha ult, né? Eu não tenho em flash, não. Aqui eu trollei, guys. Isso aqui era só... Era só ter ar alto. Tô indo. Cara louco, mano. Flash Draven. Falta 8h40, mais ou menos. Eu queria ir lá, só que a minha mana tá acabando. Diana, assim. Diana, né? Pra deixar claro, Diana. Ratificando que é Diana. Acho que não especifiquei bem. É Diana ok? Só pra confirmar mesmo. Diana viu? Porra... Ah! Que é a Diana? Cara, pô, é que o Diana não tá na aba da jungle, velho. Então é. Mas valeu pelos 10 reais aí. Tô gastando. Não, o Dianinha, Dianinha. Tá bom, tá bom. Mas tá... Por que tá? Tá sim. E aí, boi, tá muito pilantra. Tô zoando, pô. Vou de Diana, tá tranquilo. Tá com a parada. Eu vou de Diana e ainda vou... Vou jogar um game sem morrer pra tu. Vai ter de nada. Cara, eu não tô dando dano nesse cara, velho. Ele tá com uma botinha de MR e um Sony, mano. Meu Deus do céu. Ele recuperou vida. Meu Deus do céu, velho. Ele morreu, mas... Que tristeza, pô. Eu tomei muito dano do Draven. Cria fenas de segundo mesmo? É muito troll não fazer cria fenas pra esse boneco? Tava muito querendo fazer agora a refletor. Queria testar com ela, mas eu acho que eu vou fazer essa merda aqui. E qual que tu maximiza de segunda habilidade? Tô maximizando a terceira, mas eu não sei se é bom contra esses caras aqui. Eu acho que era melhor a segunda, mano. É a segunda, né? Caralho, a terceira é horrível, mano. Por que eu tô maximizando a terceira? Se tu só aumenta dando base. Limpei. Eu não tô gostando dessas plays no parte de cima do jogo, mano. Vou ficar jogando só pro objetivo mesmo. O que eu vou fazer? Porque tu é burro, com todo respeito. Vem, Théozinho, só não te xingo agora. Porque tu é o cara, tá ligado? Mano, porra, pô. Tá de brincadeira, pô. Perdemos. Ih, tem visão, mano. O fofo, pô. O cara tem visão aqui, mano. Será que o Draven deu visão pra ele? Não, Draven tá dando muito dano, cara. Calma, tá tranquilo. Se a Yumi jogar comigo, eu acho que dá pra dar. O foda é que tem... O cara que pra jogar comigo é o Timo. E ele tá muito... E ele é a pena. O Draven tá com 10k de gold. Tá com bandana. Mano, eu vou precisar muito de... De da física aqui. Eu vou precisar muito de da física aqui, mas não tem como. Mano, o Yasuo e a Gwen skipam minha ulti, pô. Não dá pra ir ali. E o Draven tá de bandana, tá ligado? O boneco é menos um aqui, mano. E o Draven tá de bandana, tá ligado? Que loucura, hein? Puxamos o top, puxamos o bot, puxamos o mid. Puxamos o top agora. E a gente tem que ganhar tempo do Baron deles, mano. A Gwen vai fazer um V9. Irmão, eu não tô preocupado com a Gwen ainda. Eu tô preocupado com esse Draven, velho. 4k de gold pra base, tá bom? Tá lindo. Tchau. 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 Dá pra fechar a coroa aqui. Dá pra fechar os olhos, tá ligado? Aqui a gente perdeu o Baron, mas a gente nem sentiu. Hora de galopar pra longe também é timidez. Hora de galopar pra longe também é timidez. Hummm... Matam. Tá. Tchau. 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 Tchau.